O Inê tá de... Tá de Marco, né? Sim. Oxi, lagou tudo! Nossa, lagou tudo! Tá, esse início de guerra vai ser diferente. Pra vocês que são fanboys do Inê, e são muito, muito, muitos chatos, que parem de encher o meu saco e falar que eu tava chorando, eu vou provar aqui pra vocês agora que foi lag, eu morri pra lag. Aceitem que seu ídolo me matou por lag, galera. Calma, mano. Fanatismo dá problema, galera. Fanatismo não é bom, tá bom? Pode ser fã, mas fanatismo é chato. Beleza, eu tô aqui no mundo, no meu mundo, antes de começar o Guerra e tô com o Pug, que é do meu time. O Pug tá com a Iname e também com a Fênix. Pode até colocar o modo da Fênix, do jeito que o Inê tava. Com a Iname e com a Fênix. E o Pug tá com 100 de maestria, lembrando, o Inê tava com 80, beleza? O Pug tá com 100 de maestria, eu tô aqui com 60, que nem do Guerra e com Cap. Aí, ativou, certo. Agora, o poder que o Inê usou foi o Liberator. Pode usar o Liberator em mim. Pode usar. Ó como a vida cai, galera. Ó como a vida cai. A vida não cai insta. A vida não cai insta. Ó, pra vocês verem. A vida não cai insta. Ó como a vida cai. Tá bom. Eu ajudei a fazer essa Arnon, tá ligado? Eu ajudei a fazer a V8. Eu jogo essa Arnon desde a V1, mas eu não sei de nada. Quem sabe os inscritos do Inê, né? Beleza, vamos pro Guerra. E aí, Inê? De boa? É, de boa, né? É, de boa eu não tô, né? Tô aprendendo. Tô aprendendo a lidar com o meu time novo, velho. Aliás, era você que tava com a Light mesmo no episódio passado? Era eu que tava com a Light, cara. Então, o meu time me caguetou. Cara, o bom é que se o time tem experiência de guerra, né? O meu time é só novatos, então eles ainda não sabem jogar muito bem o Guerra. Mas você é o Capitão já? É, eu sou o Capitão. Eles me nomearam como Capitão. Ah, bacana. Bom, no meu time ainda não tem um Capitão. Eu sei que parece bobo. Ah, mas eu acho que vai ser você, né? É, eu também acho que vai ser. Só que eu não tô ligando muito pra isso aí, não. Porque eu tô evitando falar sobre o Capitão porque eu não quero uma guerra, tá ligado? Não quero uma discussão entre o time. Eu tenho certeza que se eu falar sobre o Capitão, vai ter uma discussão dentro do time. Bom, no meu time... Porque ele vai ter o Khan e o Khan vai querer vir junto com o Drank. Aí do Drank vai vir o Pablo. Aí vai acabar que vai sobrar eu e o Puk no final de um lado e os três do outro. Aí vai virar três times. Ah, entendi. Tipo, no meu caso foi bem tranquilinho, tá ligado? A gente falou, ah, quem vai ser o Capitão? Aí todo mundo falou, ah, o Crazy. Eu falei, ah, tá bom. É, então. Porque no meu time, até então, se for por força, eu sou o mais forte. Sou da pior geração já. Nossa, GG. É, então. Sem contar que eu tô ajudando todo mundo. Então, assim, se eu for falar de ser o Capitão e eles falarem que não, eu acho que eu vou ficar um pouco puto, né? Porque eu tô tentando ajudar o time inteiro e, né, pegar um cara que não estiver ajudando é meio foda. Mas, então, ó, eu tô com um baú aqui da nossa troca. Tem todas as frutas até então que eu peguei. É, literalmente, é um baú lotado de frutas, mano. Certo. Tem muita fruta. Em troca só daquela fruta lá. Tá, só que, né, eu posso propor uma coisa também pra você? Ó, você pode usar a Gomo em todos os episódios, mas deixa eu usar só na final. É que, tipo, ela é minha fruta favorita, mano. E se eu morrer e perder? Cara, se você morrer... Não, se você morrer e perder, de boa, tranquilo. Ah, tá, você quer ter que devolver outra? Não, não, aconteceu, aconteceu. Tipo, eu só tô com vontade de usar ela simplesmente na final pelo fato do Luffy ser meu personagem favorito e a Gomo ser minha fruta favorita, tá ligado? Entendi. É uma questão de querer honra, tá ligado? Entendo. Bom, tá. Beleza, a gente pode fechar essa fruta sim, sim, sim. Ah, então demorou então. Manda, manda ela aí. Tá aí, a Gomo. Ó, aqui o baú. Ah, beleza. Aí tem todas as frutas que até então eu peguei, velho. Tá, é, passei a mão aqui por cima e já dá pra ver. É, tem fruta, tem fruta pra caramba aí, velho. Tem bastante fruta mesmo. Bom, eu acho que a troca foi justa, até porque você queria bastante essa fruta, né? A Gomo? Uhum. Pra caramba. Então. Cara, e eu tenho uma sorte pra pegar a Gomo, velho, você não tem noção, velho. Eu tenho uma sorte pra pegar a Yami. A Yami? Caraca, velho. Então é esse aí, valeu pela troca. Só cuidado, mano, porque bom, se eu ver você no PVP1 eu vou atacar, velho. De moral, eu também se ver você eu vou atacar. Eu vou te mostrar o poder. Querendo ou não é um guerra, né, mano? É, eu vou te mostrar o poder da Gomo na mão certa. Não, a mão certa todo mundo sabe que seria a minha ainda, foi mal, velho. Mas eu sou o melhor usuário de Gomo. Foi mal, cara, mas família do Quixote aí tem maestrinhos a todas as frutas, não tem como. Beleza, então. Valeu, valeu pela troca. Até mais tarde, então. Até. Até a hora do PVP, a gente se encontra lá. Demorou, fechou. Bom, galera, estamos em mais um episódio de guerra. Como você pode estar vendo, eu negociei com o Inê, eu tinha pego a Gomo e eu conversei com ele e falei que eu tinha conseguido pegar a Gomo, tá ligado? E bom, o que aconteceu no episódio de hoje, mano? De madrugada eu joguei um pouco, dei um upgrade, pode ver minha maestria, etc. Por isso vocês vão falar, Crazy, como você deu esse upgrade total? Bom, eu fiquei aqui no servidor até de madrugada pra fazer a base. Calma, eu tenho que olhar aqui. Bom, achei o telinho por aqui. E eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa base, tá ligado? Eu infiltrei a gente por aqui, tá ligado? Então, tipo, lá embaixo você pode ver que tem um sneak e já tem a base, tá ligado? Então, bem safe, bem tranquilinho mesmo pra ir pra base. Agora vamos lá e é só pular. Aí você pula aqui e peita, na base, mano. Oxi, Herbert? Opa. E aí, de boa? Como você tá? De boa, mano. Então, eu tava apresentando pro pessoal aqui a base nova, mano, que tá muito bonita. Ah, gostou, né? Esse logo aqui que eu fiz ficou massa, né? Esse logo aqui ficou bom, mano. Ah, você tava querendo baú, né? Sim, mano, eu tava até falando agora. Eu tava querendo pegar com uma Nomi. Mano, olha o que o Inei acabou de me dar. Deixa eu ver. Abra aí. Tá aqui no baú? Uhum. Caraca, mano. Olha o pack de Agomanumi. Cara, o que você trocou no lugar disso aqui? Agomo, só que ele vai devolver Agomo pra mim no sexto dia. Ah, sei, saquei. Cada rica, né? Aham, então ele quer usar Agomo por enquanto e, tipo, no sexto dia eu pego de volta. Tipo isso. Da hora, mano. Eita, calma aqui. É tudo nosso. Você tá precisando de baú? Eu tô querendo tirar uns baúzinhos. Principalmente de ouro, se você tiver. Tá aí. Opa, deixa eu pegar aqui. Dropei quantos de ouro? Também já tô dropando as chaves aí. Ah, GG, velho. Eu vou dropar aqui seu baú. Prontinho. Coloca ali no negócio. Eu vou pegar aqui. Ah, GG. Você tá precisando de quantas chaves? Mano, você me deu três baús. Ah, não. Eu tenho quatro. Tá certinho. Tá certinho. Tá certo? Tá certo. Eu tenho um aqui. Você me deu quatro chaves. Quatro baús. Então tá ótimo. Cara, eu também vou abrir. Você viu que na base aqui tem um lugar de farms. Até que o Puk já tá lá, né? Sim, eu vi ele agora. Ele tá derrotando o Shanks, inclusive. O que o Shanks dropa? Haki. Haki? Tá. Tá. É só isso. Achei que ele dropava alguma coisa especial. Ué. Bom, eu acho que Haki é especial. Cara, eu acabei de pegar duas frutas iguais. Tipo, pá. Caraca, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Eita. Ah, alguém... Ah, não. Eu achei que o Puk tinha pegado. Peguei uma Zoan Mítica, mano. Uma Zoan? Qual? Eu peguei a Bato Bato Nomi. Bato Bato. Nunca ouviu falar, mano. Eu peguei uma... Uma comum. Muito ruim pra Messia. Tugue Tugue. Ah, você peguei... É só fruta repetida, velho. Deixa eu ver aqui. Eu peguei a do Amor. A do Amor até que era legalzinha, mas eu não quero usar ela, não. Eu só peguei fruta repetida, mano. Nossa, só fruta ruim aqui também. Eita. O quê? Eu peguei uma lendária, mano. Rio Rio. Nice. Sabe o que eu acho que eu vou pegar, mano? Pra mandar bem real. Eu vou usar a minha Yuki, eu acho, hoje. Acho que hoje eu vou usar a Yuki, a Snow. Ah, sim. Sim, eu quero usar a Yuki no episódio de hoje, mano. Pra ser bem tranquilo. Ah, adora. Acho que eu sou o único que não tem logia, mano. Mas essa altura do campeonato nem faz sentido também, né? Mano, eu tenho umas loginhas aqui, se você quiser. Ah, não sei. Eu vou testar essa Rio Rio aqui, na real. Alguém pegou meu baú, mano. Ah, de fruta, mas não tem problema, não. Ah, fui eu, fui eu. Tá aqui. É tudo nosso, não tem problema, não. Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou farmar um pouquinho Luffy, velho. Vou mandar bem a real. Ah, você tem pilhagem? Tenho, peguei as espadas, eu achei aí no baú. Ah, então eu que deixei pilhagem ali, tá ligado? Muito bom, mano. Então, eu deixei pilhagem ali. Cara, eu vou fazer primeiramente o haki da observação. Você já tem os haki aí, certo? Eu só tenho o do armamento. Eu não tenho o suficiente ainda pro... Então, farma ali, ó. ...da observação. É, farma ali, ó. Coloca os bichos aqui, ó. Tó. Calma, eu não sei se... Não, inclusive... É, eu tenho alguns, mas me dropa aí. Eu só tenho dois, na real. Tó, Luffy 1 aí. Dois Luffy 1. Da hora, mano. Valeu, hein? Ó, vou colocar aqui o Luffy 1 também. Esse dele. Eu vou começar com uma miminha aqui, que eu não conheço ela, cara. É, come aí, velho. Beleza. Deixa eu ver. Ah, conheço sim, mano. Nossa, mas o Luffy 1 tem 40 mil de... Ih, rapaz. Agora eu buguei de vez o Luffy sem querer, velho. Putz. Você tá com ele lá pra cima? Eu tô com ele lá pra cima. Caraca. Tá, deixa eu colocar o Luffy aqui também. Eu vou dando porradinha nele aqui, mano. Eu buguei o Luffy 1, mano. Meu Deus, crazy. Caraca, velho. Tá, não vamos usar o poder das espadas. É. Nossa, mas aqui... É, o bom é que o Luffy 1 aqui tá indo bem safe, mano. Deixa eu equipar o haki, né, mano? Esqueci de equipar o haki. É, já é logo que peguei o haki. Ah, o Puck me ajudando aqui. Aí é safe. Ah, GG. Então, eu preciso do drop do Luffy 1, que eu tô... Eu tô querendo fazer sabe o quê? O haki do rei, mano. Nossa, deu ruim, deu ruim. Crazy. Veneza. Socorro, eu caí. Você quer ir? Eu caí na armadilha. Calma, calma. E agora? Calma, eu vou bater ele. Tenta quebrar. Tenta quebrar o bloquinho aqui do lado. Tá, tá, tá. Calma. Pegar uma picareta, pegar uma picareta. Eu vou ter que fazer, vou ter que fazer. Olha lá, rápido. Eu tô pancando ele aqui. Você sobrevive? Eu acho que eu sobrevivo. Eu tô com 120 de vida. Ah, então GG. Então, tá, calma. Mano, sabe qual é o problema? Ah? Eu não tenho madeira. Ah, meu Deus. Quebra na mão, quebra na mão. Vai, quebra aqui. Se eu desviar, ele bate em mim. Tá, tá. Vou quebrar na mão. Depois a gente conserta. Beleza, beleza. Tem problema, não. Esse aqui é o de menos. Quebra aqui na mão. Nossa, mano. Olha o Luffy indo de boa noite também. Tá. Caraca, velho. Eu não tô te acertando, não, né? Não, não. Tá bem tranquilo. Beleza, beleza. Aí. Calma, calma. Quebrei. Quebrou. Mas precisa ser mais. Não precisa pular aqui, não. Calma. Quebrar mais um. Quebrar mais um. Caraca, Herbert. Eu não onde você foi se enfiar, mano. Ô, como é que eu caí aqui, velho? Eu escorreguei. Pronto. Aí, pronto. Agora eu luto contra o meu Luffy, mano. É, bem tranquilo mesmo, Herbert. Caraca. É, se bem que não é tão tranquilo assim, porque o Luffy tem 8 mil de vida, mano. É, eu vou improvisar aqui e colocar essa caixa aqui, mano. GG, mano. Vamos só derrotar esse Luffy. Ah, mas se bem que o Luffy tá tomando dano até que ras... Ah, de novo eu fiz isso, mano. Mano, fiz a... Olha lá. Ah, você tá com ele lá pra cima, mano. A habilidade dessa caixa é bem chatinha. É, foi sem querer. É essa que dá o tornado, não é? Uhum. Nossa, o Luffy tá lá em cima, velho. Nossa, mano. Aí... É, mano. Nossa, agora... Será que ele tá tomando dano? Porque é muito baixo. Deve estar. Eu queria ir de Haki do Rei, mano. Ou o Haki do Rei ia ser muito bom agora, hein? Uhum. Putz, eu só tenho mais um Luffy, mano. Esse aqui vai ser bom. Caraca, mano. Nossa, é. Mas com pilhagem vai ser bem GG, mano. Nossa, e os outros dois Luffy tá lá. Perdi dois Luffy de otário. Dois Luffy. Dois Luffy de trouxa. Os itens desses podiam cair aqui, né? É. Nossa, se cair vai ser muito GG, mano. Ia ser muito bom. Perdi dois Luffy de trouxa, mano. Pô, sacanagem. Nossa, mano. O Luffy tem vida, hein? É, oito mil, mano. Nossa, você tá com quanto de maestria? Tô com oitenta, mano. Consegui oitenta agora. Você tá com quantos? Cem. Cem? Aham. É, bastante. Passa nem pro Puk me ajudar aqui. Só porque eu falei. Ele começou a me ajudar. É, ele começou a me ajudar. Boa, boa. Cara, agora eu vou conseguir derrotar. Ah, ele saiu. O Luffy? É. Ah, mas você consegue. Ele tá quase morrendo. Bom, mais ou menos. É, não. Não tá, não. Acabei de ver. Eu confundi o seu com o meu. Ele tá querendo ir pra cima do Puk. Então tá bem safe. Aí, Albert. Já vou fazer meu hacke e minhas coisas, mano. Beleza, mano. Eu acabei de matar outro Luffy, mano. Outro Luffy? Matei. E o seu tá bugado lá em cima. Você tá vendo? Ah, deixa eles bugados lá, mano. Deixa lá, deixa lá. Pra mandar bem a real, deixa ele lá. Não tô me importando muito com isso, não. Cara, sabe o que eu tô me importando realmente? Hum. Calma aí. Vou fazer isso daqui. Hum, eu consegui o hacke da observação, hein. Aqui. Pronto. Já fiz os meus. Se liga. Deixa eu ver. Eita, pega. Caraca, mano. Há aqui do rei? Uhum. Caraca, que da hora, velho. Então, agora eu tenho que guardar algumas coisinhas, galera. Eu tenho... Ó, vou guardar isso. Nossa, eu tenho que guardar muita coisa. Você não tá ligado. Ô, tirei uma dúvida minha aqui. Hum. O hacke da observação, ele equipa por cima do armamento? O da observação? Ele nem equipa. Ah, ele não equipa, não? Não, não é de equipa, não. Ah, então eu posso ativar os dois, né? É, pode ativar os dois. Beleza. Ele não é de equipa, não. Aí, viu? Cara, eu vou comer minha fruta aqui. Pode comer, mano. Pode comer. Inclusive, eu quero testar a minha lá em cima, velho. Pô, minha, minha. Cara, eu acho que eu vou sair pra guerrear também. Mandar bem a real. Eu só vou esperar meu hacke voltar, mano. Eu vou sair pra guerrear, velho. É, eu também. Cara, hoje vamos se dividir hoje? Bora, bora, bora. Eu quero testar as forças deles separadas. Bora, então? Bora, velho. Calma, então é isso, Herbert. Pra sair, vai pra lá. Eu vou a sorte aí, mano. Qualquer coisa já sabe, né? É, eu vou esperar o meu hacke voltar, mano. Mas pode ir lá. Não, eu também vou. Eu tô com 200 de hacke só aqui. Então, eu tô com 200 de hacke também, velho. Eu vou dar um corte aqui e vou esperar. Bom, Herbert, meu hacke voltou, velho. Então, o meu também. Eu tô aqui com 1.800. Eu quero falar pra você. Então, o nosso time todo se reuniu e deixou algumas capes aqui. Se você precisar, mano, eu vou pegar 3, velho. Ah, sim, mano. Eu vou pegar 3. Inclusive, acho que é bom deixar as minhas aqui também, né? É, então. A gente tá deixando aí, velho. Então, eu vou pegar... Eu vou pegar 2, mano. Porque, né? É, então. Eu vou sair pra preparação, Herbert. Então, eu também tô indo. Eu também tô indo. Você tá indo? É isso, velho. Aí, bom. Você tá ligado em qualquer coisa, né? Aham, aham. Então, é. É, é. É, Herbert. Falou, tô indo pra guerra, mano. Falou, mano. Ai, galera. Tô indo guerrear sozinho pela primeira vez, mano. Ah, aí. GG. Boa. Galera, bom. Eu vou ativar meu hacke só quando eu ver alguém, mano. Nossa, mas o Puck, mano. O Puck tá sendo um papel no nosso time, galera. Desculpa falar, mano. Mas o Puck tá sendo o maior exemplo de papel, mano. Mano, o cara só morre, velho. Quem tá ali? Bom, eu não sei quem tá, não. Ai, tá lagando um pouco. Beleza. Nossa, tá vindo a fruta do Enel aqui, espancando tudo. Tá, tá o 15 aqui. Bom. Beleza, galera. Eu vou ativar meus poderes. Beleza, vamos ver o que que tem aqui. Ah. Tá, galera. Vamos lá. X1. Tá, o Drank tava querendo me chamar pra X1, galera. Vou tirar aqui o meu hacke, mano. Vou tirar aqui o meu hacke, deixa eu tirar aqui o meu hacke. Cadê ele? Tem que achar ele, tem que achar ele. Tem que achar ele, tem que achar ele. Beleza. Cadê esse louco? Tá, eu vou ter que achar. Fala aí. Beleza. Calma, deixa eu diminuir só um pouco minha render, galera. Porque, pô... Calma aí. Mano, meu medo de alguém tá me floodando agora de ataque, hein. Não, tava não. É, confiei. Caraca, cadê o Drank, mano? Ele me chamou, mas eu não sei ele. Cadê ele? Eu não sei cadê ele, velho. Caraca, o Drank me chamou, mas eu não sei cadê ele. Oxi. Mano. Cadê esse, moleque? Cadê esse, moleque? Esse cara tá lagando muito pra mim, velho. Tá lagando muito. Vou mandar a tela pra ele. Tela. Calma. Calma. Calma, 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 calma. O EX1 com o Drank, ele já tá de Nica, velho. Eu quero EX1 com o Drank. Eu quero EX1 com o Drank. O cara tá de Nica. O cara tá de Nica. Cadê o Drank? Mano, eu não sei cadê o Drank, velho. Mil milhão de anos depois... Caraca, Drankão. Que demora pra te achar, hein, mano? E aí? E aí, como você tá? Tranquilo. Tranquilo? Vamos pegar o BP, mano? E você, então? Ah, vamos, né? Eu tô fraco, hein, já avisaram. Tá. Muito fraco. Mentira, mas vai. É sério, eu quero morrer logo. Pode ir? Calma aí. Mano, é que meu haki tá passando tempo, velho. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Nossa, meu olho já até passou tempo também. Mano, seu tempo aí, viu? Não, eu tô... Seu tempo, quando você falar. Ah, o room. É, pois é. Vamos? Então, bom. Vamos? 3, 2, 1... Beleza. Vamos, então, Drank. Tentando usar isso aí, velho. Mano, eu quero descobrir qual é o meu ataque. Esse daqui. Beleza, Drankão. Tá. Calma. Aí, Drankão, essa área é minha. Beleza. Puxi. Essa área é minha, Drankão. Ai. Tá, não sei quem chegou... Foi essa espada? Beleza. Tá. Calma. Mano, eu não consigo usar o ataque em você. Consegue sim, é que eu sou logia. Opa, você acertou um ainda. Ai. Tá, puxa. Essa explosão aí. Ah, é sério que você vai ficar fazendo eu voar, mano? Beleza. Ah, é sério que você vai ficar fazendo eu voar? Então, eu tenho que chegar aí pra gente lutar. Volta, Drank. Vai, Drank. Então, agora... E aí? Bom, galera. O X1 eu ganhei. O X1 eu ganhei, galera. O X1 eu ganhei. Mano, eu tenho que ver onde eu tô? Eu tô aqui no final do mapa, né? Pra guardar esse haki, velho. Guardar esse haki... Guardar os dois aqui. Aqui no final do mapa, galera. Tá. Guarda aí. Tá. O X1 eu ganhei, tropa. O X1 eu ganhei, minha tropa. Cara, meu haki tá bugado. Eu não sei porquê. Algum motivo ali, mas o haki tá bugado. Vou chamar o Khan. Vou falar. Bora, Khan. Será que o Khan aceita? Será que o Khan aceita? Hum... Cadê o Khan? Será que o Khan aceita? Não sei se o Khan aceita não, minha tropa. Tá. Eu não sei se o... Se o Khan aceita não, pra mandar bem a real, galera. Sabia que a Snow ia ser uma boa fruta, galera. Eu sabia que a Snow ia ser uma boa fruta. Eu sabia, eu sabia. Galera, pra quem sabe usar, essa fruta aqui é uma das melhores. Ó o Herbert aqui. E aí, Herbert? Bom, pra quem sabe usar, galera, a Snow é uma das melhores frutas. Eu também preciso saber se o time deles tem base, né, velho? Caraca, mano. Preciso saber se o time deles tem base, mano. Vamos lá, Fugiu Aras. Tá, o Herbert tá me seguindo, mano. Vamos, vamos, chapéus de palha. Cara, levei o Drank. Bom, levei o Drank. Isso é legal. Isso é massa, pra mandar bem a real. Levei um deles. Seria legal se eu levasse o Khan, mano. O que eu tava no servidor? Khan. É... Bom, é que pro Iné, provavelmente eu vou tomar hit kill, velho. Eu tô com a Nika, né, mano? Eu não sei se... Tá aqui, tá arrumado a Nika da hit kill em geral. Quem tá aqui? Ah, o Khan. Tá. Sabia. É, galera. Então, foi bom. Boa. Beleza. Tá. Então. É, eu sabia que o Iné não ia deixar. Vou ficar aqui dentro. Eu sou bobo. Vou ficar aqui dentro. Tá. Opa. O problema é que o Iné fica grande, galera. Beleza. Ui. Tá. E aí, Inezinho? Ai. Que GG. Que GG. Ah! É hit kill até em cap, mano. Nice. Nossa. Caraca, mano. Caraca, galera. É hit kill até em cap, velho. Pô, mas eu lutei bem zaço, mano. Mano, eu lutei bem zaço, velho. Ô, galera. Pode falar o que for, mano. Eu lutei muito. Mano, eu lutei muito bem, velho. Pô, lutei contra a Nika, galera. Lutei. Isso aí foi a Nika, tá ligado? Não foi qualquer fruta. Foi a baita Nika, mano. Ainda bem que eu guardei aqueles haki, galera. Nossa, foi a Nika, mano. É, não é qualquer fruta Nika, tá ligado? Hum, o que eu posso estar usando por aqui, galera? É, posso estar usando isso. Também é bem útil, tá ligado? Vou estar usando aqui as coisinhas básicas, né, velho? Nossa, até o Herbert agora foi morto, mano. Nossa senhora, velho. Tá, meus bolos não tem nada. Ah, GG. Vou usar isso daqui, galera. GG, mano. Vamos usar isso daqui pra, pelo menos, pegar um pouco de vida, né, galera? É, isso daqui dá pra ganhar um pouco de XP, não foi muita vida. Beleza. Mano, eu queria lutar contra o Khan com aquela fruta, mano. Nossa, mano. A Snow é... É daorinha com PVP, velho. Cara, a Snow é daorinha, mano. A Snow é daorinha, velho. Cara, nem é possível não ter mais bagulho de XP, mano. Eu acho que eu vou voltar lá no meu bagulho, tá ligado? Pra pegar o... Eu acho que eu vou lá no meu bagulho pra pegar o haki, mano. Lá eu botei dois haki, sem fã pra nós, mano. Pra nós não, né? Pra mim. E talvez eu vou com a Mera, velho. É, eu vou voando com a Mera, galera. Eu vou voando com a Mera, mano. Vou voando com a Mera. Tá, eu perguntei pra eles, velho. Eu só vou lá se os caras... Realmente, mano. Nossa, velho. É, galera. O Khan não quer lutar. E o Inê eu já lutei, mano. Bom, sabe o que eu vou fazer agora, galera? Pra mandar bem a real. Eu não vou comer essa fruta. Eu vou tentar pegar... Na real, eu não sei qual fruta eu vou comer. Eu vou deixar vocês comentar qual fruta eu vou comer, tá ligado? Vou deixar vocês comentar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou farmar, galera. Pra mandar bem a real mesmo, eu vou farmar, velho. Essas espadas aqui dá quantos de dano? 15, 15, 15. Tá, eu vou farmar, galera. Eu acho que vai ser a melhor coisa. Tipo, eu vou pegar tudo isso daqui, mano. Todos esses... Esses Usopp, Sand. Ah, tem fragmento haki. E vou farmar, mano. Na real. Pra ver se eu consigo fazer minhas coisas. Depois eu vou lá, voltar lá. E vou pegar meu bagulho, tá ligado, mano? Que nem o Usopp só tem 800 de vida. Então o Usopp é bem, bem tranquilinho, mano. E tipo, o meu haki da observação eu fico pra sempre. Então eu teria que fazer só outro haki do rei, galera. Outro haki do rei. E eu já tenho aquele armamento escondido. Então eu pego as coisas pra fazer outro haki do rei. E outro negocinho. É. Galera, GGzinho, hein? GG, GG. Pra mandar bem a real. Foi GG. Eu acho que eu lutei bem. Comenta aí se vocês acham que eu lutei bem, mano. Vocês conseguem comentar pra mim, por favor, velho? Comenta aí, galera. Pra mandar bem a real, mano. Comenta aí, velho. Ah, mano. É sério que eu vou ter que vir aqui. É. Cair aqui no cantinho pra pegar, pular e voltar. É, galera. O esquema agora vai ser totalmente o Farms, galera. Vai ser totalmente o Farms, mano. Espalda lá. Lá é muito forte nessa hora pra lutar contra, mano. Então, é. Agora o foco é o Farms, galera. Partiu farmar, então. Pra caramba. E ouvir todas as dicas de vocês, galera. Vou estar ouvindo todas as dicas de vocês, mano. Todas, todas, todas. E ouvir todas as dicas de vocês.